No capítulo desta segunda-feira na novela Chiquititas, Carol percebe que Maria está triste e pergunta o que ela tem. Maria conta para Carol que Dani convidou todas as meninas para dormir na casa dela, menos ela. Mosca e pata pegam carona com Duda. Carol conversa com Dani por ela não levar Maria para dormir em sua casa. Andréia vai à consulta com Dr. Fernando e ele elogia sua recuperação. Diz que se ela continuar assim logo ficará curada. Ela pede para ele não comentar com ninguém sobre seu estado de saúde. Andréia conta a verdade para Dr. Fernando. Fala que mentiu para Junior que tinha um pouco tempo de vida. Dr. Fernando comenta que ela foi longe demais. Dr. Fernando, ela diz que se conquistar Junior, o caminho com Carol estará livre para ele. Dr. Fernando fica pensativo. Marian chega à casa dos Almeida Campos. Carmen diz que ela precisa fazer Mili voltar para o orfanato. Carmen deixa Marian com Mili. Junior visita Carol no orfanato e pede desculpa por toda a situação. Eles combinam de ir jantar juntos com Diego. Junior liga para Andréia e pede para Diego ir jantar com ele e Carol. Andréia concorda, mas quando desliga a ligação, estimula Diego a tratar Carol mal. Duda vai até a casa de pata e mosca. Ele pede algo para beber e quando mosca vai pegar, vê que não há nada na geladeira. Miguel é levado pelos policiais para a delegacia. Vivi e Tati conversam sobre o pai. Juca vai até o orfanato fazer uma visita à Bia e levar um CD de hip-hop. Duda conversa com Mili e fala que pata e mosca estão morando em um lugar estranho. Pata e mosca procuram algo para comer e só encontram um pacote de macarrão. Graziele chega e pergunta o que eles estão fazendo. Eles explicam que estão com fome. Ela diz que eles precisam economizar até ela começar a receber os benefícios do governo. Neco visita Lúcia e a leva para passear escondida em um carrinho preso a uma bicicleta. O delegado manda prender Miguel.